Hoje eu tô aqui em Totori, na província de Totori, gente. Olha só que neve que tá aqui essa região. Eu carreguei ontem lá em Osaka e vim aqui na empresa pra descarregar. Depois eu vou... eu vou tá carregando novamente aqui pra voltar pra Osaka. Olha só como é que tá a situação da província de Totori. Pra quem tiver vindo pra cá, muito cuidado. Tá uma neve medonha desde ontem, tá nevando. E essa é a situação dos caminhoneiros aqui no Japão, né? Sejam japoneses, brasileiros, estrangeiros que tão aí trabalhando nessa área. O que a gente enfrenta aqui nesse país, né? E fica uma coisa meio perigosa você dirigir assim. Olha só as estradas. Essa aqui ainda tá visível. Tem estrada que não está visível. E a gente fica com medo de caindo esses buracos aí na lateral, alguma coisa, né? Lembrando que se acontecer alguma coisa no caminhão, quem tem que pagar é a gente. Tá? Qualquer risco, qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é do motorista. Olha só que lindo. Apesar que eu tô numa região aqui de empresas, eu vou descarregar aqui hoje, ó. Já tá aí, já encostei. Cheguei ontem, era 11 horas da noite. Acordei agora de manhã e já vim pra cá. E vamos ver, né? Tem que descarregar e carregar e voltar novamente. Entregar até a tarde, lá em Osaka. Não sei se vai dar tempo. Porque não vai de autoestrada, vai por baixo. Estrada que não paga. Tá vendo? Né? Um garzinho romântico. Até parece que é romântico. Vai nessa. Vai, ó. Tá aí, gente. Mais um vídeo pra você. No Camino Solitário, no Japão. Na província de Totori. Muita neve. Muito cuidado pra quem estiver vindo pra cá. Atenção, motorista do Japão aí, ó. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.